É Nesse Balancer Eu danço com você até o sol raiar Amor, vem dançar comigo que eu quero ver Esse seu balaço gostoso, esse seu xingado tem gozo Esse seu jeitinho charmoso faz enlouquecer Esse seu balaço gostoso, esse seu xingado tem gozo Esse seu jeitinho charmoso faz enlouquecer É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar Amor, vem dançar comigo que eu quero ver Esse seu balaço gostoso, esse seu xingado tem gozo Esse seu jeitinho charmoso faz enlouquecer Esse seu balaço gostoso, esse seu xingado tem gozo Esse seu jeitinho charmoso faz enlouquecer É Nesse Balancer Arriba É Nesse Balancer É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar É Nesse Balancer É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar É Nesse Balancer É Nesse Balancer É Nesse Balancer Que eu danço com você até o sol raiar Obrigado.